Aí galera, vamos guardar a nave ó, e aí Marcelinho? Eu já flagrei na rua, ele já mandou um story Aí ó, já liga a brava pra você manobrar aí pessoal, olha isso cara Vai dar o rolê, vamos guardar o carro Isso aqui vai bugar o planeta Marcelinho Só que o outro lado a gente não pode mostrar ainda galera Eu não posso revelar o outro lado ainda pra vocês Nossa Vai pôr de ré? Manobra ali Mano, que coisa linda velho Não vejo a hora de andar galera Sobe ali ó, bananinha Ah, vai virar por aí? Aí O capô já tá de fibra pessoal, a gente vai unir o capô Mas cara, isso é surreal velho Muito esforço Nossa A bateria quase caiu, a olhinha seca Aí E olha o que tem aqui galera O Marão vai fazer um trabalho Aqui na Na pulminha De fibra A gente tá fazendo, olha a turbina pitando velho Tamo aqui ó, trabalhando no No segredo Bora acelerar fi, bora trabalhar mano Já vou limpar isso aqui do capô Da estrutura do capô Que a gente vai usar a alma do original E aí já vamos Trabalhar pra lateral do carro Que a gente fez ali ó Pra poder Iniciar os body kits mano Novidade pra vocês aí ó Chama bebê E aí bem Olha o cheirinho mano Deu até fome E aqui é um puminha com Puma é um né Puma com motor de Fox 1.4 Lanterna Santana Com detalhe ali da Do Apala Top hein Show, 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 show Muito bacana hein velho É bem Daqui a pouco do lado Aí tá os 4x4 Chama